Música E oi 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 lindonas, olha só quem finalmente voltou aqui pro canal Eu já tava morrendo de saudade de gravar vídeos Vocês já estavam querendo me matar nas redes sociais Cadê essa menina, cadê essa Sueli, cadê a lindona Tô aqui de volta, gente Pra quem não conferiu os últimos vídeos, eu expliquei por cima Eu estou trabalhando fora, eu me mudei como vocês estão vendo aí no fundo do vídeo Muita coisa mudou Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá que lá eu posto muita coisa Muita coisa em primeira mão que vocês não estão sabendo ainda por aí Corre lá no Instagram que eu já dei um spoiler por lá Mas gente, eu já queria dar alguns recadinhos antes de iniciar o vídeo de hoje A programação do canal volta com tudo Porém ao invés de 4 vídeos, teremos 3 vídeos, tá? Então a partir da semana que vem, teremos vídeos toda terça, quinta e domingo Nas terças e quintas os vídeos vão sair às 20h30 em ponto aqui no canal E no domingo eu vou liberar o vídeo por volta das 2, 3, 4 horas da tarde, tá? Não vai passar disso Então eu espero todas vocês, horário marcadinho, terça, quinta e domingo Eu vou sempre intercalar conteúdo de maquiagem, beleza, dicas de cabelo, receitas caseiras Resenhas, então assim, o conteúdo do canal vai voltar ativa E é claro que eu não posso deixar de pedir o apoio de vocês Tá muito difícil gravar Agora são mais de uma hora da manhã, gente Se o foco estiver saindo, me desculpem Eu ainda estou adaptando aqui com o meu novo cenário, tá? Me perdoem por isso Mas eu tô voltando com tudo Agora são mais de uma hora da manhã Ainda vou trabalhar cedo amanhã Então assim, eu tô aqui me esforçando pra trazer conteúdo Pra preparar coisa bacana pra vocês Então eu conto com vocês Dando o like no vídeo Já deixa aquele like logo agora no início Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever Indica o vídeo pras suas amigas O canal, gente, é só compartilhar aí nas suas redes sociais E hoje pra começar, pra voltar com tudo Eu preparei o tutorial completo dessa make pra vocês Um olhão preto que já fazia muito tempo que eu não fazia Eu já tava com muita saudade E eu quis voltar com uma maquiagem bem lacradora E a maquiagem de hoje, gente, foi inteira usando Ruby Rose Eu vou fazer outros vídeos usando apenas uma marca Marcas baratinhas Marcas que vocês queiram que eu trago nessa série aqui do canal Que é uma make e uma marca É só você deixar aqui no comentário Que eu vou ler tudo e vou trazer nos próximos vídeos pra vocês É uma maquiagem bem pá pra noite Lacradora, mas com um passo a passo muito simples Que vocês vão conseguir reproduzir A única coisa que não é da Ruby Rose É o meu batom, gente Meu batom em parceria com a Pink Color Eu vou deixar aqui no box de informações Onde vocês encontram pra comprar o meu batom E pra quem não tá sabendo sobre o meu batom Eu vou deixar linkado aqui no card o vídeo onde eu encontro essa super novidade A realização desse sonho Eu falei demais, mas é um vídeo que eu tô voltando, né Então eu me dei esse direito de falar um pouquinho mais Não deixem de conferir o vídeo até o final E se você gostou da maquiagem, vem comigo pra você também aprender Donas, então vamos lá começar Eu vou deixar a lista com produtos usados aqui no box de informações E eu vou começar usando esse pincel maravilhoso Que é o lançamento da Ruby Rose Com uma das minhas paletas favoritas E eu utilizei o tom mais quente dela Mas é claro que você pode usar a sombra que você tiver na sua casa Eu comecei fazendo ela como uma sombra de transição Então eu iniciei ali no côncavo Que é onde você sente o seu ossinho Levei em direção à sobrancelha E em seguida pra gente criar um degradê Eu peguei esse tom de marrom um pouco mais chocolate e mais fechado Pra gente conseguir criar essa transição bonita Essa transição de cores Que na hora que a gente vier com preto vai ficar bem bacana O lápis que eu tô utilizando também é da Ruby Rose Então eu dei uma borradinha nele ali No início da minha pálpebra móvel E com o auxílio de um pincel Que também é um dos lançamentos da marca Eu vou espalhando todo o lápis Pra selar o lápis eu venho com a sombra preta também da paleta Com o mesmo pincel E dando batidinhas eu vou depositando ela Por cima de toda a região Aonde a gente aplicou o lápis preto Agora eu também vou aplicar o lápis preto Na linha d'água Esse é um passo opcional Se você não quiser Não precisa Pode ser um lápis bege ou um lápis marrom Vou esfumar as bordinhas desse lápis Pra deixar um acabamento mais bonito Mas eu também vou selar com aquela sombra preta Porque eu acho que fica mais É mais legal E também ajuda na durabilidade Peguei agora um Um lencinho né Pra gente limpar o excesso de sombra Vou colocar uns cílios postiços bem volumoso Mas também é opcional Se você não quiser É só caprichar nas camadas de máscara Vou começar a preparação de pele Com o meu primer favorito baratinho Que é o da Ruby Rose Vou espalhar ele por todo o meu rosto E em sequência eu já venho fazendo a aplicação da base A minha base da Ruby Rose é na cor L4 E eu vou utilizar gente Esse pincel Que tem um formato super diferente Que também é um lançamento da Ruby Rose Eu amei gente Porque ele é um kabuki Que deixa a aplicação muito mais fácil Pelo recorte que ele tem Então a gente consegue alcançar Todos os cantinhos Todas as bordinhas da maquiagem E além de deixar um acabamento super bonito Agora eu venho com a esponjinha Dando batidinhas Pra poder dar um acabamento Mais bacaninha pra maquiagem Mas isso daí é algo meu Chatíssiminho Não precisa de fazer esse passo Venho com a paletinha de corretivos da marca E vou aplicar ela ali com a cor mais clarinha Rente aos meus olhos Pra dar uma iluminada ali E também dar uma corrigida nas olheiras Vou selar essa região com o pó O meu pó é o PC04 Eu vou aplicar ele somente ali na região Onde eu apliquei o corretivo E na zona T Eu também tô utilizando esse pincel Que é um lançamento da marca Vou fazer o contorno com o mesmo pincel Porque esse pincel na verdade Não é um pincel de pó É o que eu adorei ele Utilizei ele pra essa função Porque na verdade a gente pode Adaptar os pincéis pra várias funções Peguei essa paletinha da marca Que é uma paletinha super coringa Vou fazer o meu contorno ali Fazendo um biquinho Pra poder afinar bastante o rosto Gosto também de aplicar ali na minha testa No meu queixo, no maxilar Pra deixar a pele bem poderosa Porque um olhão desse merece uma pele poderosa Eu vou iluminar usando essa paletinha Eu vou deixar como eu disse Aqui no box de informações A lista com todos os produtos usados E esse pincel também é o lançamento da marca Tá gente? Eu tô amando todos os pincéis A linha tá super completa E vale muito a pena Pra fechar a maquiagem com chave de ouro Eu tô utilizando o meu batom doce de leite Que é uma parceria com a Pink Color E pra quem não tá sabendo Eu lancei duas cores de batom Vou deixar o vídeo linkado aqui pra vocês no card E essa é a cor doce de leite Bom gente, a maquiagem já tá finalizada Eu espero que vocês tenham curtido o tutorial É um olho preto bem dramático Bem poderoso Porém com passo a passo muito fácil É isso minhas lindonas O resultado da maquiagem foi esse Eu já tava com muita saudade De gravar um tutorial bafônico De fazer uma maquiagem bem pá De gravar vídeos em geral Então eu já quis voltar com tudo Com o olhão preto Usando o Ruby Rose Que é uma marca que vocês amam E é claro que eu não poderia deixar De usar o meu batom, né gente? O batom está sendo vendido lá na 25 de março Na Pink Color E na Palácio das Maquiagens Mas eu vou deixar aqui Pra quem quiser adquirir Meu batom doce de leite Que é o que eu tô usando E o lindonas Também numa lojinha online Que entrega pra todo o Brasil Eu vou deixar aqui ó No box de inscrição É só vocês darem uma olhadinha Eu vou deixar o arroba da loja Não saiam do vídeo Sem deixar o like pra mim Peço pra que me compartilhem Bastante esse vídeo Pra me ajudar na divulgação Eu voltei com tudo E eu conto com o apoio de vocês Se você é nova aqui no canal Tá chegando agora E ainda não é inscrita Corre pra se inscrever Deixe seu comentário Pra eu poder interagir com vocês Fiquem com Deus E nos vemos nos próximos vídeos